Dica iluminada e iluminação de cozinha Vem comigo que eu te explico no caminho Vamos falar sobre posicionamento da luminária Geralmente a gente tem um ponto centralizado no ambiente E a bancada junto a uma das paredes O que acontece? Como a luminária vai ficar atrás da pessoa Quando a pessoa se aproxima da bancada Ela projeta uma sombra justamente onde ela mais precisa de luz Que é aquele plano de trabalho Então a gente busca fazer um posicionamento estratégico Sobre a bancada de trabalho Uma coisa super importante É você trabalhar com luminárias fechadas Olha esse painel de LED que tem um acrílico de fechamento Ou esse perfil de LED Otoni da Ilulato Que tem um difusor Na cozinha você tem vapores, você tem gordura Então esse fechamento facilita a limpeza E higiene é super bem tendo em cozinha A pergunta de um milhão de dólares Luz quente ou luz fria? O que é melhor para uma cozinha? Eu recomendo um meio termo 4.000 K, que é uma temperatura de cor neutra Agora se você fala de uma cozinha gourmet De uma cozinha integrada, passada De repente você tem dois circuitos Então durante uma refeição você trabalha com uma luz mais quente Em um plano de trabalho você tem uma temperatura de cor mais neutra Para você ter mais contraste Além da luz geral, você pode ter alguma coisa de iluminação de destaque Alguns spots Por exemplo, você tem uma marcenaria bonita Você coloca alguns spots Destaca essa marcenaria Quando você abre a porta dela Você ilumina as peças que estão lá dentro Isso ajuda, isso é muito funcional Ou de repente você tem uma geladeira bonita Ou você tem uma torre de formas Ou você tem um quadro Trabalhar com um spotzinho fica 10 Outra dica é na própria marcenaria você ter o perfil de LED Principalmente na área de trabalho Quando você tem um móvel aéreo E às vezes você tem uma marcenaria com alguns equipamentos Você quer fazer uma coisa mais decorativa Então você pode embutir na marcenaria também spots Que dá aquela luz mais focada, mais dirigida E já cria um clima para a cozinha não ficar com aquela luz tão chapada somente A minha dica de pendentes para a cozinha É trabalhar com uma peça de metal Uma peça de vidro que tem fácil higienização Evitar uma cúpula de tecido Um lútreo de cristal, obviamente Beto, mas o que a norma fala sobre iluminação de cozinha? A norma, gente, fala só sobre plano de cozinha Eu vou pegar 5413 Só para a gente ter uma referência De ideia de iluminação Que é uma norma antiga Vai falar geral Mínimo de 100 Média de 150 Máximo de 200 lux Eu recomendo uns 300 lux Que eu acho que é um nível bem bacana para iluminação residencial E uns 500 lux para uma iluminação de uma cozinha industrial Que aí sim tem norma E a local está dizendo aqui 200 de mínimo, 300 de média e 500 de máxima Que seria um fogão, uma pia, um plano de trabalho Mas como eu vou fazer o cálculo para atender a norma? Calma, que eu vou dar uma dica Vamos pensar em uma cozinha de 3 metros por 2 metros 3 vezes 2, 6 metros quadrados E a gente vai utilizar painéis de LED de 18 watts 1200 lumens Se a gente pensar em 3 painéis de LED A gente tem 3600 lumens Você somou o fluxo luminoso de todos esses painéis Dividido pelos 6 metros quadrados Você vai ter uma média de 600 lux Para, 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 para Isso é só um pré-dimensionamento Uma sugestão Tem mil variáveis nessa história Por exemplo As cores da parede Isso muda a refletância A altura de montagem Lembre-se que eu sempre falo Luz é inversamente proporcional à distância ao quadrado Esse ao quadrado Quanto mais alto a gente coloca iluminar É mais perda de iluminação nós temos Então é só para a gente ter uma ideia Do que a gente vai levar Para um programa de cálculo luminotécnico Para aí realmente a gente poder garantir Que está dentro da norma Gostou da dica iluminada? Vem na The Lunato Que tem muito mais toda semana Abraça a Ilumato em todas as redes sociais Porque você já sabe Pensou em iluminação? Lembrou da Ilumato? Tchau 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 Tchau